Tô decolando, tô decolando, tô decolando, tô decolando Tô decolando, tô decolando, tô decolando Tô decolando, tô decolando, tô decolando Tô decolando, tô decolando Vantajama 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 Tem vinho aqui em cima Eu quero o chão Senhora Lute, mete dança Vai! Eu tenho que cuidar Olha os fios aí, hein, cuidado, hein Galera do fundo do brilho, muito cuidado, hein Vai dizer, vai dizer É melhor ser alegre do que triste Alegre é suíça, pois é melhor que existe É assim como a doce no coração Mas pra fazer o céu vai com beleza É preciso um bocado de tristeza Um bocado de tristeza Senão não se faz O samba não Quebra! O sonro muda É a máxima Boa noite, irmão Boa noite, família O chibarababa Ei, gente Eu vou pra cima e vai Vai! Playboy, passa mal Playboy, passa mal O comando é na favela Aqui é na geral Playboy, passa mal 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 O comando é na favela Aqui é na geral Um abraço Um abraço A polícia militar Mas com respeito Todos vocês Vambora 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 Que disse que é barrio Jogachee Oi cabelo Cadê a luz branca? É só, é só, é só newas rapaziada É só newas rapaziada É só newas rapaziada Tá parecendo Halloween, né? Toma, 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 toma LuizPagodão.net É distinto Quebra Não duvide de mim O tempo não para O mundo dá volta E você se atrapalha Eu sou sangue mó Eu vim fazendo grito E tudo o que eu peço É muito respeito assim Eu sou eu e licorio é coco 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 Eu vou, tô arrastando o povo Vou derrubando tudo Tô arrastando o povo Vou derrubando tudo Tô arrastando o povo Vou derrubando tudo Tô arrastando o povo E quem sabe das coisas Está lá no céu Pra quem tem a humildade Eu tiro o chapéu E pra mim do que dou pra quem me provocou Tira o pé, catu Eu sou eu e licorio é coco Eu sou eu e licorio é coco Eu sou eu e licorio é coco Eu disse eu Tá no coração Eu sou eu e licorio é coco Eu tô arrastando o povo Vou derrubando tudo Tô arrastando o povo Eu vou, tô derrubando tudo Tô arrastando o povo Eu vou, tô derrubando tudo Tô arrastando o povo Eu vou, tô derrubando tudo Não, 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 não Ótimo, recente Tô muito feliz de tá aqui mais uma vez Na minha cidade Onde tudo começou Deus abençoou, obrigado, meu Deus Obrigado, Maria Onde tudo começou Deus abençoou, obrigado, meu Deus Quebra a luta 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 Tô muito feliz Vamos jogar, irmão, sempre Toda a vida Quebra a luta É batera Joga o bracinho Vitor Fiotti É o nome dele Segurou É o nome dele Tá ligado Vai Olha quebra de amassando Quebra de amassando Quebra de amassando Essa porra aí Quebrando e amassando Quebrando e amassando Chegou o filho de Neymar Jorna, vambai É sim Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora 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 Luiz, pagodão, furgonete Vou mandar sem, mandar cinquenta Vou mandar sem, mandar cinquenta Quebra! Vou mandar sem, mandar cinquenta Vou mandar sem, mandar cinquenta Você me fala na hora Se bater com a gente é suco Se bater, se bater, se bater, se bater, se bater Se bater com a gente é suco Se bater com a gente é suco Ai galera Se bater com a gente é suco Se bater com a gente é suco Isso é minha banda Fumaça subiu Fumaça subiu Fumaça subiu E a massa toda vem atrás do brilho Fumaça subiu Tira o pé, tira o pé, tira o pé Fumaça subiu Joga a mão pra cima e grita Fumaça subiu Fumaça subiu Fumaça subiu Pra cima, gato Vai, vai, vai Bravão de pegar, porra Bravão de pegar Vai, vai, vai Boa noite minha cidade Praça a polícia militar Máximo respeito Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Mah, hä, hã Edcit Batendo de novo Vambora Sai do chão Sai do chão A PSI de tá provando como todo foi Vai balançando, balançando, balançando Sai do chão aí, não foi? Vai balançando, balançando, balançando Balançando, 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 balançando E o povo todo unido, uma grande comunhão Edsit batendo de novo, e o povo balançando Essa arte genuína, sai do chão minha galera, vai, vai Edsit tá gruvando, hoje é fogo Vai balançando, 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 balançando Obrigado meu Deus, obrigado meu povo, obrigado meu Deus Edsit batendo de novo, obrigado meu Deus, obrigado meu povo Obrigado meu Deus, pula, pula e sai do chão É DICIT in de abruvar o povo Sai do chão Sai do chão Eu tô na Aruanha E é na gun speak Sai Edicite tá aprovando Pule e sai do chão, sai do chão Que galera é essa, meu irmão? Joga pra cima, galera Edicite Vai balançando, balançando Luiz, pagodão, urbunete Edicite Vai, mude Quebra, sai do chão Bora, treta Pra cima Quando eu disser que é nós Os de verdade respondem toda hora É nós É nós Sai da frente, atrasa lá do que o trem tá passando agora É nós É nós São as de verdade Eu disse pra você Que nós ia se bater Você não acreditou Que o bom dia passar Eu disse pra você Representa a minha cidade Sai do chão Quero ver Você duvidou da minha palavra Agora foi eu na minha cabeça É nós É nós É nós É nós É nós Sai da minha palavra Sai da frente Todo mundo balançando Vai balançando Vai balançando Que galera é essa do fundo do trio? Vim da favela lá dos becos e virada Eu vim da Santa Rita Tá ligado? Tá ligado Eu vim da favela lá dos becos e virada Quanto cego nas canelas Só não posso vacilar Eu disse pra você Você não acreditou Eu disse pra você A galera no fundo do trio Balança Alô meu pai Você duvidou Pula Pula E sai do chão É nós Toda hora Eu disse Toda hora Ou sai da frente Atrás do lado Que o trem tá passando Agora É nós Toda hora É nós Toda hora Ou sai da frente Atrás do lado Que o trem tá passando Agora É nós Toda hora Eu disse Toda hora Sai da frente Atrás do lado Que o trem tá passando Agora É nós Toda hora É nós Toda hora Sai da frente É nós Toda hora Luizpagodão.net É Toda hora Canta comigo aí Eu sou Catubaria Diga aí Eu sou Catubaria Eu sou Catubaria Sai do chão Carrego no peito Uma grande bandeira Mas por esse povo Eu desço a bandeira Desço a bandeira O fundo do trio Tá fora É de sentir Passando Não brincadeira É de sentir Passando Não brincadeira Nessa Madeira É de sentir Passando Não brincadeira Vai, 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 vai Ó tiradinho A miserável E bota A base Atrás do trio Não vai ter barril Não vai ter barril Luizpagodão.net Não vai ter barril Não vai ter barril Não vai ter barril Mexer com minha preta, pulo com a minha moral Vai tomar pau, vai tomar pau, vai tomar pau Mexer com minha preta, pulo com a minha moral Vai tomar pau, vai tomar pau, vai tomar pau, vai tomar pau Simbora! Simbora, 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 simbora Vou simbora, simbora Segurou! Mexer com minha preta, pulou! E eu não sou de baixar Eu não sou de baixar Se vinhetei, se vinhetei, se vinhetei Alô, Donai! Tá no coração, viu, Donai? Se vinhetei, rua do Cruzeiro Se vinhetei, se vinhetei, se vinhetei Quem foi que apagou a luz? Sai do chão, minha galera Olha, se liga, o parceiro que tá no comando É de sítio, é bravo Se vinhetei, eu bagaço, simbora, simbora, simbora Eu bagaço, 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 bagaço Sem pia Eu bagaço, 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 bagaço Ô sai da frente que lá vem a zorra Sai da frente que lá vem a zorra Sai da frente E eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vinhetei, central do cavaco, representando sempre Aloramílio, se vinhetei, se vinhetei, se vinhetei, se vinhetei Eu quero que meu drone filme o fundo do trio Porque a galera vai pular, vai sair do chão agora Respira aí, hein? Olha, se liga, parceiro que tá no comando É de City, é brabo Eu bagaço, se vinhetei, eu bagaço, 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 bagaço Eu tô na minha cidade, eu tô na minha casa e eu não quero agonia Procurar deixar minha vida Posturada e calma, ela me chama de amor Posturada e calma, ela me chama de amor Hoje é time acerto, blogueirinha sem pudor Alô, JTAC Vai, vai É só uma linha de meter 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 Sai do chão É só uma linha de meter É só uma linha de meter É só uma linha de meter Não quero problema, só quero resultado Ative a boa de hoje, que mais tarde eu fico azado Os mano da varredela, já foi tudo convocado Pega a visão que não é brincadeira Pega a visão que não é brincadeira É uísque, água de coco, é de sítio, é suíngera É só frio Quem tá gostando grita porra Porra, é uísque, água de coco, catu, sal do chão É só frio Vai, vai, vai Brincadeira, 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 brincadeira Brincadeira, 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 brincadeira Brincadeira, brincadeira, brincadeira Lino É que os casados ficam em casa e os solteiros comemoram Dá tchau pra quem namora Olha, dá tchau pra quem namora 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 Parou A galera da Aruenha tá aqui A galera do Santa Rita tá aqui A galera da Ramela Pioneiro Flaming Rua Nova Sítio Novo Paulo Avrado Gravitos Tá aqui Mucambo Galera lá debaixo do pé do engaio Já fui lá É que os casados ficam em casa e tiram o pé do chão Sai, sai, sai da frente 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 Sai, sai Sai do chão Um, dois, um, dois, três, vai Sai, sai, sai da frente Sai, sai, sai da frente Sai, sai, sai da frente Lembra Sai, sai, sai da frente 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 Maravilha Sai, sai, sai da frente Sai, sai, sai da frente Chama essas amigas, aquelas que cê tava Chama essas amigas, aquelas que cê tava XRE, ela fica alucinada Joga essa coisa na chapa, joga essa coisa na chapa Aí! Na chapa, na chapa, chama essa coisa na chapa Chapa, na chapa Chapa, na chapa Um abraço, a banda sombra Um abraço, a tropa do chefinho Um abraço forte a todas as bandas de Cacu, Bahia Mete, marcha Alô, punhú Coxa, mama Um, dois, três Se o mundo é gay, ele não me aceita Eu sou é de City, eu gosto mesmo é de... Sério? Sério? Mentira! Mentira! O que é isso, gente? Quem falou isso aí, velho? Tá gostosinho! Se o mundo é gay, ele não me aceita Sou avatariano, canta, canta, canta Tem Bradesco? É só lapada, lapada, lapada É só lapada, lapada Vambora, é só lavada, lavada, lavada Vou mandar cem, mandar cinquenta Quebra, quebra, quebra Vou mandar cem, mandar cem, mandar cem Vou mandar cem, mandar cem, mandar cem Quebra galera! Manta R$50,000! Invadindo o sistema Eu sinto! Escuta minha galera Sou a voz da maloca Represento nas ideias Nos piques sem lorata Escuta minha galera Sou a voz da maloca Represento nas ideias, dos pink sem lorota Quebra a dança, maloca, quebra a dança, maloca Dos pink sem lorota, dos pink sem lorota Quebra a dança, maloca, dos pink sem lorota Sai do chão! Não é groovy de menino, esse groove é de malandro Não é groovy de menino, pura, 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 vai Quebra a dança, maloca, quebra a dança, maloca Quebra a dança, maloca, quebra a dança, maloca Sai do chão! Olha quebra a dança, maloca, quebra a dança É decidir! Quebra a dança, maloca, quebra a dança, maloca Voltar de quebrar da pivete, meu sol tá batendo na braça Cê fez os dois demais, seu piste, minha prova me passa e arrasta Minha favela tá chique na pista, cortando dos mano essa marca É de sítio mais bravo que existe, deixa até o comodo que amassa Quebra a massa, maloca, quebra a massa Os piques em morota, os piques em morota Quebra a massa, maloca, quebra a massa Prepara, sai do chão Quebra a massa, quebra a massa Simbora, 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 simbora Quebra a massa, maloca, quebra a massa Esse, volta quebra a massa E de sítio Quebra a massa, maloca, quebra a massa Onde? Vai! Sai do chão! Subiu! Essa porra aí mesmo? Sério? Ó, vamos ver se a galera consegue. Quando eu falar que tá pesado, vocês respondem. Tá pesadão! Quando eu falar que tá agruvado, vocês respondem. Tá agruvadão! Dê o tonho pra mim. Tá pesado, tá pesadão! Tá agruvado, tá agruvadão! Pegou? Tá pesado? Ó aí, já foi um bom sinal. Estourou! De novo. Tá pesado? Tá agruvado? Red City, tá passando, arrastando, multidão. Tá pesado? Tá agruvado? Red City, tá passando, arrastando, multidão. Essa porra aí, meu irmão. Essa porra aí, meu irmão. Essa porra aí, meu irmão. O nome é Edsit Tá pesado, tá pesadão Tá gruvado, tá gruvadão Edsit, tá passando, tá arrastando Puticão, tá pesado Tá gruvado Edsit Polícia no chão, vai, vai Essa porra aí, meu irmão Sai do chão, galera Essa porra aí, meu irmão Vai, essa porra aí, meu irmão As meninas estão dando show Desce, vai, vai Essa porra aí, meu irmão Desce, vai Essa porra aí, meu irmão Quebra, quebra Essa porra aí, meu irmão Desce, vai, meu irmão Me morreu Tá pesado, tá pesadão Tá gruvado, tá gruvadão Edsit, tá passando, tá arrastando Puticão, tá pesado Tá gruvado Edsit, tá passando, arrastando Vai Essa porra aí, meu irmão Sai do chão Essa porra aí, meu irmão Desce, vai Essa porra aí, meu irmão Desce, vai Essa porra aí, meu irmão Luiz Mais uma vez, a galera responde Tá pesado Tá gruvado Edsit, tá passando, arrastando Multidão Tá pesado Tá gruvado Polícia do chão Polícia do chão Polícia do chão Polícia do chão Essa porra aí, meu irmão Quebra Tá gruvado Meza Desce, vai E essa porra, ei Desce, vai Essa porra aí, meu irmão Desce, vai Desce, vai Desce, vai Desce, vai Tá gruvado Tá pesado, tá pesadão Eu sinto Viola, Jô O groove ungido Ressuscitados Vou sair de cima do muro Saia de cima do muro Saia de cima do muro Saia de cima do muro Eu disse Saia de cima do muro Saia de cima do muro Vai, 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 vai Quer, 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 quer Nunca pare Luiz Pagodão.net Um, dois, um, dois Trecho no corpo do chão Oh, saia de cima do muro 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 Parou! Rapaz, que swing é esse, meu filho? Pegou pelo pé, viu? Respeita esses meninos aqui, viu? Respeita essa banda, viu? Filada, oi Que porra é essa porra? Não se... Essa música é muito massa Do meu parceiro Goiaba Do groove ungido, ressuscitados E parceiro que é parceiro Não ré acorda não, tá ligado? Tá ligado? Rapaz Vou cantar mais uma vez Assim que eu gostei Da energia boa Um, dois, um, dois Trecho no pé do chão Saia de cima do muro Sai de cima do muro Vai vai, é de si, sai de cima do muro Sai lá, sai lá, sai lá, sai lá, sai lá Sai de cima do muro, é de si Simbora, simbora, vai vai Camisa de time com fogo nas costas Todo tatuado, sou o tipo dela Cara de tralha, maçã no suporte Brotando na base, ganhando de ver É ser tchak, tchak, tchak Batendo nas pernas Minha linda, vem, amor Minha city Tchak, tchak, tchak Batendo nas pernas Batendo nas pernas Vai ser tchak, tchak, tchak Tira o pé do chão Tchak, tchak, tchak Batendo nas pernas Tchak, tchak, tchak Batendo nas pernas Tchak, tchak, tchak Batendo nas pernas Vai ser tchak, tchak, tchak Batendo nas pernas Tchak, tchak, tchak Tchak, tchak, tchak Tchak, tchak, tchak Entre quatro paredes a lata pique com as outras Vem pra pé, em cima pula, pula Em cima pula, pula, em cima pula, pula Em cima, em cima, em cima pula, pula Pula, 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 em cima pula, pula Em cima, pula, pula, em cima pula, pula Em cima, pula, 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 pula Em cima, pula, 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 pula Vem, vai, bota com raiva, 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 bota O bicho pra pegar não precisa empurrão O bicho pra pegar não precisa empurrão Essa música é uma homenagem à polícia militar da Bahia Sai, sai do chão, vai! Lá vem baby, lá vem baby 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 Lá vem baby Jovem pra cima, vai! Pupachetor, 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 pupachetor Pupachetor, pupachetor, pupachetor Passa nela, passa nela, passa na cara dela 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 Passa nela, passa nela Vamos lá! Alô, Josi! Alô, Valdemir! O homem é bravo, viu? Tamo junto, meu irmão e família, tá no coração Valdemir! Josi, simbora! Oh, passa nela, passa nela Oh, na cara dela Passa nela, passa nela Oh, passa nela, passa nela Passa nela, passa nela Passa nela, passa nela Parou! Eu sou eu e licuri é coco Eu sou eu e licuri é coco Sai do chão, galera! Eu te sigo arrastando como você Eu sou eu e licuri é coco Eu sou eu e licuri é coco Eu sou eu e licuri é coco Alô, Rony presenta Valência! Valência em vez! Alô, Versosa! Meu becarro de vocal estourado Eu sou eu e licuri é coco 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 Grupo! Quer cola comigo? Comigo não fala pra cola comigo Tem que ser, sai do chão Viola tem que ser, viola tem que ser 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 Viola swinga galera se joga só nessa banda que muda as costas Viola tem que ser Volvindo lindamente pra dentro Avergando pro gachado tende ser Viola tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser, viola Olha o pinote Vamos pinotar Vamos pinotar, galera Vamos pinotar Vamos pinotar Sai do chão Quer falar comigo, comigo não fala pra falar comigo Tem que ser Vai! Viola tem que ser Sai do chão Alô, Rony, voa Tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Toma aqui, toma ali, toma aqui Qual foi o demais? Luiz Pagodão, Pontonete Viola tem que ser 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 Vamos te notar Vamos! 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 Eu vou passando, suingando, arrastando toda a massa Vai, essa galera é massa Massa, massa Vou adicitar Massa, massa Essa cadeira é massa Massa, massa Esse som que vai lançar Meu povo é batida de gueto Comissora, meu linda, Bahia, roda o esprecheiro A mocinha que quer quebrar O rapaz, energia Não deixa cair o ritmo, não Não deixa, não Vale o vendedor de cerveja Com a caixa na cabeça, é massa Tira o pé do chão Essa galera é massa Essa galera é massa Alô, Juca! É a tropa do chefinho, fio Esquece! É essa galera é massa Massa, massa É essa galera é massa Massa, massa É de sítio é massa Massa, massa É todo mundo é massa Massa, massa Essa galera é massa Essa galera é massa Luizpagodão.net Vai, 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 vai Vamos arrastar o trio Com essa galera toda Sacode essa zorra Sacode essa zorra Sacode, sacode, sacode Bota a pantura Sacode essa zorra Sacode essa zorra Sacode essa zorra Vou iteration do meu coração Que o Pivete é doido Pivete é doido, Pivete é doido E o Pivete é doido Pivete é doido Eu pivete é doido Pivete é doido Amigo é Jesus, que morreu na cruz Só ele foi por nós, escute a minha voz Que vem do gueto, sem preconceito Amigo é Jesus, que morreu na cruz Só ele foi por nós, escute a minha voz Que vem do gueto, sem preconceito Roda que não tem estresse, não tem fantasia Sou periferia, sou periferia Luiz Pagodão.net Sou periferia, sou periferia Mamela Show, sou periferia Sou periferia, sou periferia Sou periferia, sou periferia Sou periferia, sou periferia Tamo junto, hein Tamo junto, família Só no balanço, legão Tchau, princesa Eu sou macaco velho Eu sou macaco velho Sou macaco velho Eu sou macaco velho Eu sou macaco velho Sou macaco velho Você tá tirando onda, mas você é besta Você tá tirando onda, mas você é besta Lacartixa sabe o pau que bate a cabeça Lacartixa sabe o pau que bate a cabeça O pau que nasce torto, nunca vai se direitar Lacrisa se derrubou, nunca vai se direitar Porque o vaso ruim não quebra e o que tem que ser será Porque o vaso ruim não quebra e o que tem que ser será Cago o leite, cago o leite Cago o leite, cago o leite Sai do chão, galera! Só não pode ter pau Isso é sinal de vocês estão gostando, né? Só não pode ter pau 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 Eu disse bota pra virar Balanço pra virar Suigê Preparou? Vou botar pra virar de novo Vou botar pra virar Eu vou botar pra virar de novo Vou botar pra virar Representa e sai do chão Sai! Bota pra virar Bota pra virar No balanço, no balanço, no balanço Vou botar pra virar Vou botar pra virar Vai! Vou botar pra virar Vou botar pra virar Vai! No balanço, no balanço, no balanço, no balanço Tome suíde aí na cara, porra Vai! Sai! Sai! Vão botar pra virar 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 Todo mundo quer que a pessoa subida Ou tá pertinho de você E poder lhe dizer Vai render, vai render, vai render Vai render, vai render Vai render, vai render, vai render Vai render, vai render, vai render Vai render, vai render, vai render Fala no capeta Aí é tradição, pai Mais de 20 anos na pista Tamo junto, família Vai render, vai render, vai render Vai render, vai render Vai render, vai render, vai render Vai render, vai render, vai render, vai render Grupa, se bora Se bora, bora, bombora, 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 bombora É o seu filho, é o seu filho Vai É que a galera da favela não quer conversar, filha Vai aqui, não bebe risco nada Pega, pega Vai aqui, não bebe risco nada 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 Não vê Qual é a sua, meu irmão? Procurando confusão Com quem você não conhece A cara na direção Vai botando os dedos no chão A humildade prevalece Sai do chão É que a galera de Catu Vou tapar com o dedo Pagodão, Mundo Net Pega, pega, pega Chorando pra cima Vai aqui, vai aqui Vai aqui, vai aqui Não é que esconder Chorando pra cima Chorando pra cima Vai, vai É que se te tá trovando Pagodão, sai do chão Balançando, 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 balançando É que se te é o grupo E se é nem a multidão E o povo todo unido numa grande comunhão É que se te batendo de novo E o povo balançando Representa minha cidade Sai do chão galera, vai É que se te tá trovando Vamos essa porra pra cima Obrigado meu Deus, obrigado meu povo Obrigado meu Deus, Edsit batendo de novo Obrigado meu Senhor Jesus Cristo Obrigado galera, sai do chão meu povo Edsit, pula caralho, sai do chão Vai dançando, vai dançando, vai dançando Vamos grubir, vamos grubir, vamos grubir, vamos grubir, vamos grubir, vamos grubir Patrick, Levy, vamos! Vamos grubir, 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 vamos grub Vai dançando, vai dançando, vai dançando Joga pra cima, vumbora, vai Sai do chão Sai É decente É decente Música nova Quebrando E amassando-se embora Segura o motor Escuta a minha galera Sou a voz da maloca Represento nas ideias Nos piques sem lorota Escuta a minha galera Sou a voz da maloca Represento nas ideias Nos piques sem lorota Quebrando e amassando-se embora Mário Acarajé, meu parceiro Maloca, aquela é massa Maloca toda a vida, pai Quebra-me amassando-se embora E aí? Não é pro vinte menino Esse cruvete malandro Não é pro vinte menino Sai do chão Quebra-me amassando-se Quebra-me amassando-se Quebra-me amassando-se Quebra-me amassando-se Como paga-me amassando-se E de uma vinte menino Vamos toda a família Quebra-te amassando, quebra-te amassando Quebra-te amassando, quebra-te amassando Quebra-te amassando, quebra-te amassando